O chá de sene é uma planta medicinal amplamente utilizado para tratar a prisão de ventre e outros problemas gastrointestinais. Aqui estão alguns benefícios associados ao seu consumo. Alívio da prisão de ventre, o chá de sene contém senosídeos, que têm propriedades laxativas e purgantes. Isso ajuda a estimular os movimentos intestinais e facilita a eliminação das fezes. Desconforto da defecação, além de tratar a prisão de ventre, o sene também pode aliviar o desconforto da defecação em pessoas com fissura anal e hemorroidas. Estímulo da menstruação, o sene pode ajudar a descer a menstruação, pois estimula a contração do músculo liso no intestino e no útero. Limpeza do intestino, o chá de sene ajuda a limpar o intestino, eliminando toxinas e resíduos. Redução de inflamação, pode ajudar a reduzir a inflamação no corpo. Tratamento de infecções cutâneas, o sene também é usado para tratar a infecções na pele. A ação diurética, ajuda a eliminar o excesso de líquidos do corpo. O chá de sene é fácil de preparar e pode ser feito de diferentes maneiras. Aqui estão algumas receitas. Chá de sene simples. Ingredientes. 150 ml de água. Meio colher de sopa de folhas secas de sene. Modo de preparo. Esquente a água até ferver por 2 minutos. Desligue o fogo e acrescente as folhas secas de sene. Misture, cubra e deixe abafar por 5 minutos. Espere amornar e sirva. Se quiser melhorar o sabor e evitar cólicas, adicione 50 ml de chá de camomila ou erva doce. Chá de sene com hibisco. Ingredientes. 150 ml de água. Meio colher de sopa de folhas secas de sene. Um colher de sopa de folhas de hibisco. Modo de preparo. Esquente a água até ferver por 2 minutos. Desligue o fogo e acrescente as folhas secas de sene e hibisco. Misture, cubra e deixe abafar por 5 minutos. Espere amornar e sirva. Você pode adicionar um pau de canela para melhorar o sabor. Chá de sene com gengibre e canela. Ingredientes. 150 ml de água. Meio colher de sopa de folhas secas de sene. Canela em pau. Gengibre descascado, equivalente a 1 ou 2 dentes de alho. Modo de preparo. Esquente a água até ferver por 2 minutos. Desligue o fogo e acrescente as folhas secas de sene. Adicione canela em pau e gengibre. Cubra e deixe abafar por 5 minutos. Espere amornar e sirva. Lembre-se de que o uso do sene deve ser orientado por um profissional de saúde, pois o uso constante pode ter efeitos colaterais e não é recomendado para a perda de peso. Curta e siga e compartilhe.